Natália, o jantar está pronto. Ok, estou indo. Natália, você rezou? Hum. Você rezou? Eu sabia que estava esquecendo algo. Esqueci de rezar. Como assim esqueceu de rezar? Calma, mamãe, porque você está brava e eu vou rezar agora. Não, isso não é assim que funciona. Você reza primeiro e depois come. Isso uma regra real ou o quê? Ei, o que é isso? Mamãe, eu não quero mais comer isso. O tudo bem, Nath, eu vou comer para você. Estou tão cheia, mamãe, você pode comer isso? Um ok. É que eu odeio leite de baunilha. Venha, mamãe, isso é pra você. Natália, por que sempre eu? Por que você está quase vomitando? Esta pipoca está vencida. Aqui está a mãe. Por quê? Eu odeio comer coisa saudável. É melhor dar para a mãe. Aqui está a mamãe. Uma maçã por dia. Você gosta muito, mamãe. Cheguei em casa. Papai, estou morrendo de fome. Ok, Nath, vamos sair e comer. Sério, papai? Eu quero muito. Eu não estou com fome, gente. Claro, mamãe, você comeu toda a minha comida. Espere o quê? Ei, Nath, vamos assistir um filme de terror? De jeito nenhum, Nath. Eu vou ficar com medo. Escolha outra coisa que eu preciso ir ao banheiro. Tá bem, pode deixar. Oi, por favor. Queria dois ingressos para a invocação do mal. Com certeza que são dois ingressos sala 6 à sua direita. Obrigado. Então, Nath, o que vamos assistir? O eu não sei. Algum filme romântico. Um filme de romance. Eu amo filmes de romance. Mal posso esperar. Que filme é esse, Nath? Esse é o melhor filme de todos. Isso não é nada romântico. Alice, o que você ganhou de Natal? Ganhei um monte de presente. Eu ganhei esse Xbox. Isso é legal, Alice. Eu acho que ganhei esse novo Xbox. Xbox 2000 só vai lançar daqui uns 100 anos e você pode jogar GTA 6 nele. Como você conseguiu isso? Mas deixa, eu tenho esses sapatos novos. Eu acho que eles são legais. Eu tenho esses novos computadores 2 chocolates. Você não pode comprar a lousa em lugar nenhum e eles valem cerca de 50 mil. A Natasha Panda entregou os pessoalmente para mim. Isso é muito legal, Nath. Eu tenho essa nova bolsa também. Que legal isso. Sério que você falou, Alice? Feliz Natal, crianças. Onde estão os presentes? Oh, como eu poderia esquecer. Mas vocês têm luz. Tem água. Tem TV. Tem comida. Talvez ano que vem crianças. Tem sofá. Tem uma casa. Tem banheiro. Eu não estou suportando mais. Mamãe, você sabe qual é o iPhone mais recente? Por que eu precisaria saber, Nath? Porque eu quero um iPhone 14 pro Max novinho neste Natal. Você não vai ganhar. Mas mamãe, meu celular é literalmente mais velho que eu. Você também é jovem para possuir coisas tão caras. Por favor, mamãe. Eu quero. Então um chapéu. Você sabe o que é bom para você. Vou comprar um para você. Oh, meu Deus. Realmente estou muito animada. Obrigado, mamãe. Chegando o dia. Finalmente é Natal. Feliz Natal, Natália. Feliz Natal, mamãe. Você não está esquecendo alguma coisa? Oh, sim. Aqui está seu presente de Natal. Eba, isso parece ser tão legal. Então você pode abri-lo agora. Mamãe, o que é isso? Você pediu um iPhone, então eu comprei um livro para você fazer o seu iPhone. Você está brincando, né mamãe? Você vai aprender a fazer as coisas por conta própria. Uau, fui enganada. Eba, 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 eba.